Para que serve a espinheira santa e como usar? A espinheira santa, também conhecida por maitenos e licifolia, é uma planta que nasce geralmente em países e regiões de clima ameno, como o sul do Brasil. A parte da planta utilizada são as folhas, que são ricas em taninos, polifenóis e triterpenos, com várias propriedades terapêuticas. Para que serve a espinheira santa? A espinheira santa é muito usada em casos de gastrite, dores de estômago, úlcera gástrica e azia, pois os componentes presentes nesta planta tem uma forte ação antioxidante e protetora celular, e além disso, reduzem a acidez gástrica, protegendo assim a mucosa do estômago. Combate também a H. pylori e aos refluxos gástricos. Além disso, a espinheira santa tem também propriedades diuréticas, laxativas, depurativas do sangue, antifecciosas, e pode ser usada em casos de acne, eczema e cicatrizes. Esta planta é também usada como remédio caseiro em casos de câncer, devido a suas propriedades analgésicas e antitumorais. Como usar? A espinheira santa pode ser usada de várias formas. Primeiro, chá de espinheira santa. A parte da planta utilizada no chá são as folhas, utilizadas da seguinte forma. Ingredientes 1 colher de chá de folhas secas de espinheira santa, 1 xícara de água fervente. Modo de preparo Adicionar as folhas de espinheira santa a água fervente. Tampar e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Coar e tomar morno. É aconselhado tomar este chá 3 vezes por dia, em jejum, ou cerca de meia hora antes das refeições. Este chá é muito eficaz para gastrite, porque diminui a acidez no estômago. Segundo, cápsulas de espinheira santa. As cápsulas de espinheira santa podem ser encontradas em farmácias, numa dose de 380mg de extrato seco de maitena e licifolia. A dose usual é de 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, antes das principais refeições. Terceiro, compressas quentes de espinheira santa. Para problemas de pele, como eczema, cicatrizes ou acne, podem ser aplicadas compressas quentes com chá de espinheira santa diretamente na lesão. Contraindicações da espinheira santa. A espinheira santa não deve ser usada em pessoas com histórico de alergia a esta planta. Também não deve ser usada durante a gravidez, devido ao seu efeito abortivo em mulheres que estão amamentando, porque pode provocar redução na quantidade de leite materno. Também é contraindicada em crianças abaixo dos 12 anos. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.